Olá meus amores, bem-vindos de volta ao canal! Aqui quem nos fala é a Sirene e hoje a gente vai fazer um vídeo bem pedido que é um vídeo sobre creme para a área dos olhos, tá? Então, muita gente me pediu esse vídeo, eu também não vejo muitos vídeos nesse tema no YouTube, resolvi fazer baseado na experiência que eu tenho com creme de olhos, que eu tenho usado muitos cremes de olhos desde os 25 anos, eu comecei a usar creme ao redor dos olhos para prevenir, tá? Então, acho que esse é o principal motivo porque eu não tenho rugas na área dos olhos. Muita gente me pergunta também, né, como pode? Eu tenho 42 anos, eu não tenho pé de galinha, eu não tenho Botox, então eu posso chegar perto aqui para mostrar para vocês que, né, graças a Deus ainda não tenho pé de galinha. E eu acho que a principal razão é a prevenção, né, que eu fiz desde os 25 anos usando creme e fio de solar, óculos de sol também, bastante importante, né, porque além de passar o fio de solar se você usar um óculos de sol grande também se protege bem essa área. Então, vou começar falando do creme da Estilauder, que é um dos, assim, os mais recentes que eu mostrei. Eu recebi há uns 3 meses atrás esse Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Eu gostei bastante desse produto, gente, ele é um produto que ele tem duas vezes a concentração de ácido hialurônico e ele hidrata bem na área dos olhos. Ele tem também esse Eye Concentrate Matrix, que pelo que eu vi nos os ingredientes, eles não explicam exatamente, né, no site o que é, né, esse Eye Concentrate Matrix, mas pelo que eu vi são vários extratos naturais, extratos de plantas que juntas dão esse efeito, assim, que eu acho que é um efeito bem legal. Eu gosto de usar à noite porque eu sinto a minha área aqui ao redor dos olhos bem hidratada quando eu estou usando esse produto. Então, eu gosto bastante. A única coisa, o ponto negativo que tem dele, que eu já falei, é a embalagem, né, eu prefiro a embalagem que você não tenha contato com o produto que está dentro, né, da embalagem. No caso disso aqui, eles falam que é pra você fazer uma massagem aqui, né, mas aí você tem que encostar aqui, encostar aqui de volta, o que acaba contaminando o produto, né, e também, né, comprometendo a eficácia dele, na minha opinião. Então, por isso, eu não compraria ele pela embalagem, mas pela qualidade dele, eu acho que é um produto bem bom. É, por esse vidrinho aqui, gente, ele está saindo por 69 dólares, tá? Agora, o próximo que eu vou falar, acho que é um dos mais baratos que eu vou falar aqui, que é, eu comprei esse aqui, é esse da Neutrodina, tá? Ele é o Rapid Wrinkle Repair Eye Cream. Ele contém retinol na fórmula, ele também contém ácido hialurônico, tá? Além de ele hidratar, ele repara, né, através do retinol. A retinol, a quantidade de retinol é bem baixa, então, ele é, assim, eu usei, né, como vocês podem ver aqui, metade, não, nem metade dele, porque eu comecei a usar o outro, e creme de óleo dura bastante, né, gente? Então, assim, não usei tanto, assim, mas o pouco que eu usei, eu não senti a pele tão hidratada como eu gostaria, eu gosto que fique até molhadinho, assim, né, pra dormir, mas é um produto bom também, eu acho que eu usaria ele em conjunto com aquele outro, eu vou começar a usar, inclusive, né, porque eu tenho tantos, começar a usar os dois juntos, eu acho que vai fazer um efeito até melhor, né? Ah, e ele também custa 22 dólares por 14ml. Então, esses dois que eu falei agora são da noite, o terceiro que eu vou falar que eu uso mais à noite, né, é esse daqui da Skin 2, gente, isso aqui é uma amostrinha pequena que eu ganhei, gente, mas eu gostei tanto desse produto, pena que ele é caríssimo, mas ele é um creminho muito rico, assim, olha, eu usei, o bom é que você passa só um pouquinho, dá pra passar no olho todo, mas fica aquele hidratado, que não é molhado, mas que você vê que tá hidratado, muito legal, gostei bastante disso aqui pra usar, fala que dá pra usar antes da maquiagem, mas eu acho que ele é um pouco pesado pra usar antes da maquiagem, né? Eu vou deixar todos os itens, gente, que às vezes não dá pra ver direito o produto, ou eu não falo direito, né, mas eu sempre deixo abaixo no link, o link do produto pra vocês verem detalhes, tá? Mas esse daqui é o Radical New Age, anti-radicais, diz que firma reduz as linhas de expressões e os círculos, né, dar círculos que são azulinhas, é, o único problema dele é o preço, gente, ele custa 135 dólares por 14 ml, então, né, é um negócio poderoso isso aqui, mas é um pouco caro, então eu uso ele de vez em quando, mas eu procuro economizar, tá, porque é muito bom, gostei bastante. Eu vou falar que eu uso mais pra noite, mas ele fala que dá pra usar de dia também, na verdade até dá, eu não acho ele tão pesado, assim, pra usar antes da maquiagem, eu acho que ele também dá uma boa hidratada, é o Premier Cru La Cream Eye da Caldali, ele tem peptides na fórmula e ele também tem resveratrol, tá? São duas substâncias que são comprovadas cientificamente que fazem diferença, né, eu sinto, eu acho ele um creminho, não é nem pesado nem leve, tá, gente, deixa eu passar um pouquinho aqui pra vocês verem, olha só, ele absorve teoricamente rápido, tá, ele é absorvido até rapidamente, né, já tá pronto, já passou, já absorveu, então daria sim pra usar durante o dia, é que eu tenho outros mais leves que esse que eu gosto de usar durante o dia, por isso que eu prefiro usar esse à noite, mas ele é um pouco caro também, tá, gente, ele custa 99 dólares por 15 ml, tá, então, né, é uma coisa assim pra se investir, o bom, como eu falei, é que esses eye creams você coloca um pouquinho só, dá pra passar, então dura mais de um ano, né, num vidro normal. Agora eu vou falar dos que eu gosto de usar durante o dia, né, que eu tô usando mais no momento, é esse daqui, da Dermatológica, eu já tenho Stress Positive Eye Lift, comparando ele ao tamanho, né, da embalagem, ao preço, ainda até que não é tão caro, ele custa 68 dólares por uma embalagem com 25 ml, né, é a maior de todas aqui do que eu tô mostrando pra vocês, e também é um produto que você passa um pouquinho e ele já desaparece, tá, e assim, espalha bem, e ele contém ácido alurônico, extratos de algas, e uma substância, acho que eu não sei ler direito, que chama D-Glucosil Gautic Acid, que diz que desincha os olhos. Gente, essa é a coisa que eu mais gosto de usar ali de manhã, porque realmente eu sinto, eu passo ele de manhã antes da maquiagem, que dá aquela refrescada, assim, parece que meu olho acorda, assim, sabe, então, ele já tá acabando, né, porque essa amostra aqui, eu tô usando já faz uns dois meses, mas eu acho que é um produto muito bom, é, depois que acabarem todos os que eu tenho, com certeza eu compraria ele. Meu segundo favorito pra passar durante o dia é esse daqui também, ele só tem um pouquinho, gente, eu usei praticamente tudo, é o DNA da Dr. Branded Triple Piptide Eye Cream. Gente, esse também é um produto maravilhoso, ele fica hidratado, ele absorve rapidamente, e, assim, você sente, né, que teu olho tá hidratado, o seu corretivo não vai craquelar. O único problema dele também, ele é um pouco caro, tá, gente, mas ele, assim, é super especial esse produto, né, ele é, ele tem um Juvenessence Complex, que mais óleos essenciais, e ele tem um extrato de algas especiais que crescem numa determinada parte especial da França, que faz com que ele seja tão especial. E por isso o precinho dele, né, o precinho dele, vamos dizer assim, não é tão caro comparado ao tamanho do produto, então é 132 dólares, né, pela embalagem, é, grande, mas é 50 ml. Eu também notei que é a embalagem grande, gente, eu acho que ela é redondinha, assim, pelo que eu vi no site, eu vou deixar uma foto aqui, antes de cara de botar o dedo. Então, talvez eu não compraria por causa disso, né, como vocês sabem, eu gosto de embalagem que você não tem o contato com o produto que tá dentro, tá? Então, se você for de apertar, se for de bisnaguinha, assim, beleza, mas se for um potinho que você tem que colocar o dedo pra passar, eu realmente não compro. Aí o terceiro favorito, né, da lista de dia, é esse daqui da Clinique, né, é um dos mais baratos aqui também, é o segundo mais barato, né, depois do da eutrodina, é o Prep Start, da Clinique, também, sabe, é um produto, assim, fresquinho, que dá aquela acordada, você passa de manhã, ele absorve rapidamente, ele se comporta bem antes da maquiagem, ele não tem, assim, nada, é uma substância super especial, e ele contém colágeno, contém peptides, ele hidrata bem a pele, ele diz que clareia também, quanto a isso eu não sei dizer, né, graças a Deus eu não tenho olheiras, muito escuras, mas é um produto bom pra usar essa maquiagem, e também, né, o precinho não é tão caro comparado aos outros, né, então é um produto que eu compraria com certeza. E por último, esse da Smashbox, gente, todos que eu tô mostrando pra vocês são pequenininhos, porque eu ganho todas essas amostras, então, o que eu vou fazer, né, eu vou usando enquanto eu tenho as amostras, aí eu vou comprar outro, mas dá pra usar tanto, né, porque a gente usa pouquinho, esse da Smashbox, o Photo Finish Hidratate Under Eye Primer, ele, usei muito ele, já usei uma embalagem inteira ele no começo, tá, antes, né, de eu ter todos esses, contém cafeína, que dá aquela acordada, ele também contém peptides, ele contém também um brilhozinho bem discreto, que é o Optical Diffuse, que ajuda, né, a minimizar as linhas, a disfarçar as linhas. Então, assim, eu não acho que ele fica super hidratado a pele, mas eu gosto de passar antes da maquiagem, porque eu acho que ajuda a não craquelar o corretivo, e como eu falei, dá aquela disfarçada, ajuda, né, a dar a disfarçada aqui que a gente quer. E ele custa 29 dólares por 10 ml, então não é, né, né, aquela coisa toda, é um preço razoável. Então é isso, esses foram os meus cremes de óleos favoritos para o dia e para a noite, né, então espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo, que tenha sido informativo. Não se esquece, né, de dar like no vídeo, de compartilhar, deixa abaixo o que vocês acharam, se tem algum creme especial aí de óleos que vocês gostam, que vocês querem que eu teste, me deixa também, porque eu adoro testar creme de óleos. E vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!